Uma mulher é arrastada por uma enxurrada durante o forte temporal que atingiu uma das maiores cidades aqui do nosso estado. Aliás, é a região metropolitana dessa grande cidade. Tá aí as imagens. O desespero da vítima e como ela foi salva. Gente, ah, tombou moto, vai-se embora, vai levando, não tem quem segure. Olha a enxurrada. Isso é um rio, não é uma enxurrada. É correnteza pesada. Dá uma olhada. A moradora de Sarandi, no norte do Paraná, passou por momentos de muita tensão durante a forte chuva que caiu na cidade. Ela foi arrastada pela enxurrada, como mostram as imagens de câmeras de segurança, e salva por alguns moradores. Eu achei que eu não chegava em casa ontem, não. A gente sai de casa para trabalhar e a gente quer trabalhar, ter o dia da gente cumprido e retornar para casa. Se não fossem eles aqui, eu realmente não ia conseguir sair daqui sozinha. Aparecido é um dos três homens que ajudaram a salvar a mulher. Ele catou ela e eu segurei a bíblia para não rolar em cima dela. Nós tiramos ela da água dali, ela caiu bem ali, perto do ponto ali de frente. Esse outro vídeo mostra a Laís logo depois de ser socorrida. A força da água era tanta que até um carro foi arrastado. Apesar de tudo, Laís saiu ilesa, sem nenhum ferimento, mas com um coração cheio de gratidão. Podia ter perdido a minha vida aqui, né? E Deus me livrou e eu só tive esse prejuízo que hoje eu vou correr atrás, vou fazer o boletim de ocorrência, vou fazer tudo que eu preciso. E eu estou viva, né? Eu não que importo, né? Não enfrente a enxurrada mais, não enfrente a imagem, ela é assustadora. Isso aqui é corredeira, não parece aqueles rios que a gente vê as pessoas praticando rafting, aquele monte de coisa? Aí, arrastando carros, arrastando tudo. E olha que a cidade de Sarandim nem é uma cidade que tem tanto morro assim. Foi chuva em volume pesado. Olha o carro sendo elevado, olha isso, gente. Olha a força. É um Corsinha Wind, daqueles mais antiguinhos? É, é mais levinho, é mais levinho. Parece um Kinder Ovozinho pequenininho, mas é um carro. 800 quilos, pesa uma brincadeira dessa. Aí essa senhora vai enfrentar com a moto? Não dá, né? Que imagem muito forte. Manu, vem cá. Foram chuvas dos últimos dias na região noroeste que causaram um verdadeiro caos. Olha que absurda essa imagem. Veja que a água ali na moto dessa senhora está quase que na altura do motor. Até me estranha, está funcionando ainda a bizinha dela. E ali na região noroeste, nessa semana, Riva, os acumulados foram muito grandes em um curto período de tempo. É isso que chama atenção, né? A pancada de verão, às vezes, em meia hora, a gente ultrapassa 20, 30 milímetros. Então, já seria muita coisa se a gente falasse de um dia inteiro, de uma semana inteira. Mas em duas horas, é impressionante mesmo. Olha lá o pessoal tentando tirar a moto dela. Gente, essa imagem do Corsinha... A imagem dela é muito forte, assim. É assustadora. Mas essa do Corsinha sendo levado? E olha a água caindo ali, olha, dos locais, né? De dentro das casas, as calhas não dando conta de tudo. Olha isso. Olha a velocidade que pega a pessoa e você vê que... Não para. Parece que tem até alguém acelerando dentro do carro, mas é o que dá conta. Não tem ninguém ali dentro do veículo, né? Não pode usar surreal. Mas surreal esse negócio. E a gente está falando de uma semana em que isso aconteceu em Sarandi, né? Ali na região de Maringá. Em Prudentópolis. Aconteceu em Bandeirantes. Então, uma semana que teve muita chuva e já fico alerta para hoje e para os próximos dias, porque vem mais chuva forte por aí. O que vem por aí é próximo disso, Manu. É, Riva. Acumulados bastante expressivos já para hoje e para amanhã. Tem uma nova frente fria passando no estado. Ai, 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 ai. Tá bom.